Esse é o DJ Goodog, o cachorrão das putas Esse é o DJ Goodog, o cachorrão das putas Esse é o DJ Goodog, o cachorrão das putas DJ Goodog, o cachorrão das putas Esse é o DJ Goodog, o cachorrão das putas Esse é o DJ Goodog, o cachorrão das putas Esse é o DJ Goodog, o cachorrão das putas Esse é o DJ Goodog, o cachorrão das putas